Fala senhoras e senhores, beleza? Mano aqui quem fala cara, é a G-Trix e hoje estamos aqui com mais um vídeo pra vocês E hoje é ela, a demo de Resident Evil 4 Remake que todo mundo tava esperando E cara, vocês devem tá percebendo aí que teve a série de Spider-Man e também Silent Hill 2 que não foram finalizadas Já está gravada tá a série pra vocês, só que ainda falta um pouco de tempo, eu tô me organizando pra poder ter tempo pra editar cara Tempo agora pra gravar a gente tem, agora só falta editar né, então cara, eu vou fazer o seguinte Eu vou tá editando esse vídeo aqui, certo? Esse vídeo aqui vai sair um dia após a lançamento da demo Eu já tentei dar uma jogadinha aí só pra ver como é que tá, mas não finalizei, tá? Vocês vão poder ver aí que tem os resultados e tal, porque eu já iniciei o jogo, beleza? Beleza? Mano, tá uma delícia, tá uma delícia, o gráfico tá impecável, tá tudo maravilhoso E se você é novo no canal, não deixe de deixar o like, se inscrever e você que tá mais inscrito, não se esquece de fazer o mesmo, tá? Feliz demais cara, lembrando, vai ter série de Resident Evil 4 Remake aqui no canal Lembrando, a gente vai pegar todas as conquistas em live, tá? Vai ter live aqui no canal cara De Resident Evil 4 Remake pegando todas as conquistas, beleza? É nóis, é Trois, então vamos nessa, história principal, novo jogo, vamos lá, Resident Evil 4 Remake E dubladinho, né mano? Setembro de 98 É um dia que eu nunca vou esquecer Foi quando o policial em mim morreu E naquela noite, Raccoon City foi obliterada Graças às armas biológicas da Umbrella Eu consegui fugir, mas muitos outros não tiveram sorte Foi convidado depois pra um programa ultra secreto do governo Não que eu tenha tido escolha Treinamento As missões árduas Quase me mataram Olha só véi, o Croser Mas pelo menos me distraíram do resto Se desse pra esquecer aquela noite A dor Por um segundo que fosse Dessa vez Pode ser diferente Vai ser diferente, bebê Tem que ser Oxe, mas com certeza Mas é claro Mas pronto Agora deu Vamos nessa Paraibano puro, né? Vamos nessa Faz seis anos desde que Leon Scott Kennedy sobreviveu ao incidente em Raccoon City Uma catástrofe biológica Sem precedentes Causada pela Umbrella Corporation Depois de se tornar um notável agente especial Recebe a missão de localizar a filha desaparecida do presidente A busca o levou a uma vila isolada na Europa Onde, segundo informações, a moça foi vista pela última vez Nem mesmo os traumas anteriores de Leon O prepararam para o pesadelo Para a insanidade que encontraria ali Lembrando, pessoal, que essa parte aqui não vai ser igual ao jogo original, né? Vai ser por cutscenes E, cara, olha que delícia, mano Olha que jogo Que, que, que Olha, olha só que delícia Olha que delícia Mano, tá muito lindo isso aqui, véi Tá muito bonito, cara Cê tá brincando com a minha face, nego Olha, aqui tá o E dá pra perceber, cara Que o Leon Tá bem rápido, né? Olha só Tá bem rapidaço, né, mano? Olha só, mano Que Tá muito bonito isso aqui, véi Muito bonito Muito bonito mesmo, mano Lembrando, pessoal Não joguei a demo inteira, tá? Só pra avisar Quem jogou foi outra pessoa aqui do meu lado, né? Eu não joguei Então, vamos nessa Bora jogar Nada por aqui Mano, tá muito bonito isso aqui, véi A Reengine tá muito, muito mais completa Dá pra perceber isso Mano, que jogo tá lisinho, lisinho da Silva Eu acho que é a melhor Tá muito liso, mano Cê é louco, cachorro Lembrando, tá O gráfico tá no full, tá, pessoal? Do full do full Pelo menos O full do full Baseado Correr shift É Oxem, é? Pra cachar? Não é control, não? É pra cachar Eu apertei essa Pra querer Pensar que ia entrar no inventário Deixa eu ver Não pode entrar na maleta Pelo menos até onde eu sei O E Nada a ver, mano Esse E aqui, viu? É pra ser no control Faz mais sentido Mas beleza Eles quiseram assim Embora não vamos reclamar, né? Olha só Os corvinhos Se eu tivesse com a Com a pistola aqui Já ia meter bala Cara, a dublagem Eu até tô gostando, mano A dublagem combina Parece com a dublagem do piratão Vocês sabem Que é uma demon, tá? Então eu vou Olhar bastante aqui, cara Vocês sabem Que é uma demon Não vou fazer Um de semana, não Vou dar uma olhadinha Bem bonitinha aqui Speedrun só no final Depois que a gente zerar Umas cinco vezes E pegar todas as conquistas Aí sim Speedrun Tá muito bonito Negão Você é louco Tá muito mais Assim, real, né, velho Tá muito mais Completo Um body Meio podre Tá cheirosinho Ué, aqui abaixa, né Que a gente já sabe Que a gente já apertou Olha só a cabanita Olha só a cabanita Muito bom, cara Olha só Tá bem mais Tá bem tipo assim Cadê o caminhão? O caminhão era pra tá aqui, né, mano Não tem caminhão mais Então a cutscene Quando a gente entrar Normalmente Quando a gente chega Na frente da casa Abre um cutscene, né Do Do companheiro lá Do companheiro Lulinha É Tá nos esperando, né Ô Companheiro Ô Companheiro Vamos lá Nada por aqui Oxê Então a gente vai por onde Porque tipo Aqui era pra ter o caminhão Aqui que era pra gente Seguir reto, tá ligado? É, mudaram algumas Cozinhas, hein, pessoal Vamos nessa F Não tem como dar Chuto na porta Ele só abre assim Se fosse mesmo Mais tranquilão Alguém em casa Não, cara Não tem ninguém em casa não Aqui um negócio Uma camita Nada aqui dentro Um voodoo Oxê O julgamento está próximo Que julgamento é esse Filhote Vai deixar não A menina Ashley Não vai não Tem uma porta aqui, ó Dá pra perceber que tem uma porta aqui Saca No trailer No trailer Dá pra perceber que isso aqui se abre Galera Eu não vou Eu não vou Ir rápido não, tá Eu tô curtindo aqui A parada, mano É uma demozinha 30 minutos Agora vai ter Um menuzinho de chaves, ó Não tinha, né Dá pra ler isso aqui Até o fim Vivemos Entrego Voltaremos Até o fim Viveremos Contigo Voltaremos Nada aqui É, nada aqui Vamos nessa Abriu uma cutscenezinha aqui Agora já não está mais no meu domínio Ó a luleta Caralho Nossa, mano O gráfico está muito bonito Ó o cabelo do Lima Mudaram 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 um pouquinho, hein Mudaram um pouquinho Aí ele não mostrou a foto pra Ashley Da Ashley pra ele Pra perguntar se ele conhece ela Tal e pá É, mudaram um pouquinho Caramba O gráfico está muito lindo Esse negócio, meu filho Respeito o pai E está mais aterrorizante Esse negócio aqui, hein Tiozão Tem uma chave Chave do chalé do caçador E dublado está muito bom, cara Esse negócio dublado vai ser muito pica Nossa Que fedor Ixi, mano Fecha a boca ali Mataram um coelho Um gato Sei lá Caramba A pelugem Olha só a pelugem Desse bicho, velho Está muito bem feito, mano A Regine está muito diferente, mano Está Certamente Com certeza Está muito Mais bem feita A maleta Consegui entrar agora na maleta E tab Olha só, caramba A maleta, mano Deixa eu ver aqui Como é que faz pra Space Aí Ah, entendi Que vai pros lados, né E Eva pro outro lado Olha o mapa aqui Se bem que O mapa eu nunca usei o Resident Evil Talvez eu possa precisar desse Eu não sei como vai ser Se vai ter esse negócio de back and track, né Amuleto A gente já tem aqui o amuleto A gente já viu esse amuleto E o resumo da missão Recupero e divido o sequestrado Aislinh Grant Idade de 20 anos Filha do presidente dos aeros universitários Para conferir sua aparência física Veja a foto Histórico O contato com o elemento foi perdido de repente Quando ela voltava do campus para casa Logo depois Ela e seus guarda-cochas Que eram antigos militares Foram dados como desaparecidos Depois de investigados Determinou-se que ela foi sequestrada Por um grupo organizado E uma equipe foi montada Nosso departamento de inteligência Confirmou que o indivíduo Foi visto algumas vezes Em um vilarejo remoto Em uma região montanhosa europeia Um agente foi escolhido Especialmente para esta tarefa Confirmamos que os criminosos Receberam a ajuda de um agente interno Para enviar vazamentos Esta operação será estritamente confidencial Autoridades locais Foram trazidas para o caso E estão fornecendo auxílio Pronto Dessa vez a gente tem uma confirmação Que eles sabem Que teve Que teve Tipo vazamento Das coisas Saca? Olha só a chave aqui O local para botar a chave Tipo Não tinha nada A respeito Falando disso No original Eles estão Tipo assim Completando um pouco mais a história Isso é interessante Ele já acendeu Uma lampadazinha Aqui Acendeu uma lampadazinha Né senhores Por que ele não acendeu Isso aqui Lá na Na floresta Estou escutando o som Aqui Olha só Um boi aqui Estou sentindo falta Do laser Mano Mano Isso vai ser muito bom Cara Esse jogo vai ser muito lindo Pô Cara A dublagem Está muito boa Desse troço E o desempenho Da Daemon Realmente Está muito interessante O desempenho Está muito bom Para quem não sabe Eu estou Rodando ele Na RX 5600 XT Que é a minha Placa de vídeo Prepara a arma Deixa eu ver o retículo Fecha Fecha rápido O Lino está bem mais preparado Demora muito Ah já me lembro Eu me lembro disso aqui Ah a faca aqui Está A faca aqui Está até que interessante Gostei mano Gastei 5 balas A faca Foi interessante Cara A qualidade Isso aqui Está muito top Você é louco Você não é Resident Evil 4 Não Que qualidade Incrível Valeu Que eu vou ser Só demais Cachorro Agora Que a gente Eu não vou Eu não vou Caramba Que eu vou para cima Eu vou para cá Mas venha Agora eu estou sentindo Umas quedas de frame Aqui Lembrando que Isso aqui é uma demo Caídas de frame É normal Pode acontecer Ninho Aqui é o condoro Qual a situação A filha do presidente A bebê águia Ela deve estar no vilarejo As informações estavam certas Ótimo Tem que localizar um lago próximo Ela pode estar lá Entendi Eu vou ver o que eu desculpo Não demora Algo aconteceu com o povo daqui A minha escola Olha só E agora E agora moleque Rapaz Esse negócio Está muito parecido Com o filme Hein pai Negócio parecido Com o filme da Peu Olha só Caramba É cinematográfico Esse negócio aqui Pai Cinematográfico Rapaz Que coisa Negócio interessante Aqui eu já estou sentindo Uma quedazinha Mas está uma delícia Mano Estou sentindo Estou gostando Está uma delícia Isso aqui Cadê o cachorro Não mata meus cachorros Não Meu cachorro não Matou o cachorro Fica puto Se bem que eu nunca Salvo o cachorro Cortem essa parte Aqui era para estar Os bichos da pedra Né mano Eu acho que não vai ter pedra não Que da hora Cachoeira Olha É um covo aqui Será que vai ter Vamos ver se eles vão Partir para a realidade Agora Isso aqui é a hora do teste Se eles vão partir Para a realidade Não vai ter dinheiro Nesse negócio Ou bala Normalmente dá dinheiro O corpo dá dinheiro Ou então um flash Normalmente Se eu atirar Ter dinheiro Ou um flash Quer dizer que Quer dizer que O jogo está fiel A parada Olha Deu alguma coisa Deu alguma coisa Então É uma boa notícia Isso aqui Só por isso aqui Eu já sei que O negócio vai ser Rápido Vai ser bom Ah Dinheiro Falei Joguei tanto Esse jogo 700 viradas Faca Não vai achar faca não Agora vai achar Isso aqui Eles tiraram Do Resident Evil 6 Certeza absoluta Sem medo de errar Cara Olha esse cenário Olha que coisa linda Vocês se lembram Que o primeiro jogo Que foi feito Com a Reagene Foi O Resident Evil 7 E os galhos Não eram desse jeito O galho era feião Parecia que estava faltando Algum reboco Sabe A textura Olha só Que coisa linda Não dá para salvar O F aqui Pó Pólvora Oxe Que doido Interesse aqui Rapaz Colocaram Pólvora Isso é interessante É mais interessante É mais É mais possível Ter pólvora Num ambiente Num ambiente desse Do que bala Porque Não é muito sentido Não Show Acho que Meu headset Está invertido Os lados Vai para cá Um covo Um covo aqui Filho da puta Rapaz Framer Friendly YouTube Isso aqui Não é Framer Friendly Não Tô citando Uma caidinha De frame Pessoal Não está Tão otimizada Assim Não O game Não Pelo menos A versão De pc O cachorro Filhos Mataram O canino Mano Olha lá Eu acho que Não é isso Não Com certeza Absoluta Que eu vi Não Não é não Isso aqui é o que Apareceu no trailer Não é ele Não É outro Tem uma porta Aqui Será que vai Poder entrar Não é ele Não é ele Não Certeza Absoluta Não é não Ou ele vai Aparecer no futuro Com certeza Isso é outro Isso não Tô querendo Trabalhar O nosso Psicológico Agachar Tem uns Outros Que tão No vozes Mano Aí Onde Tá O O Joe O Joe Não O Caminhão Acho que É Deus Cara Cara A gameplay Tá muito Mais gostosinha Tá muito Mais gostosinha A gameplay Cadê o outro Era três Né Aqui Cara A gameplay Tá gostosinha Mano Só tô sentindo Meu legado Sabe Tô sentindo Meu legado Aí Mas A gameplay Tá bem gostosinha De se jogar Tô escutando Vozes A vegetação Tá linda Mano Tipo Não tá 100% Mas tá Bem melhor Do que o Resident Evil 7 Eles trabalharam Melhor a vegetação Saca Tá Tá Mais Realista Olha A cara de frame Aí Fela Da mãe Eu nunca Tenho visto Como o jogo É mais realista E tipo Assim Essas paradinhas Aqui Tem a mesma Cor do chão Praticamente A gente não vai Sentir Se tudo Tiver correto Tem uma pessoa Aqui Que aqui Provavelmente Vai ser Tipo A única curva A direita Depois de uma cabana É a porta Se aqui For For Realmente Fiel Tem um camaradinho Aqui E eu escutei Vozes lá Atrás Ele tá aqui Vê seu caralho É isso mesmo Aquele Se mexendo Vem pra cá Bebê Xica Ei Aqui não tem Esse negócio De esperar Ele atacar Não Viu Atacar Primeiro Que antes O que a gente Fazia Ele atacava A gente ia Pra trás Só que agora Não dá tempo De ir pra trás Saca E se esquivar Do ataque Mas com certeza A gente vai arrumar Outras formas De se esquivar Desses ataques De forma mais rápida Trocar de arma Agora tá assim Prefiro mil vezes Prefiro mil vezes A mira vermelhinha Do que esse retículo Retíloco Retículo Sei lá Esqueci o nome Eu não tô Afim De correr Mano No game Eu tô Aproveitando Bastante Essa demo Aqui Olha que delícia Eita Será que é agora A parte da fazandinha Do vilarejo É hora É hora de rezar Teremos Que irmos La campana É hora de rezar É hora de rezar Eu não sou bestia Agora Não era pra sair Aqui não Era pra sair Um pouco mais Na frente Né Já tamo Procurando Já Será que tá pra fazer Algum modo Fortivo Fortivo Aqui Se É pra ter Né Pelo menos É Tem como Sim Dá um Entra aí Ô Coroa Dinheiro Estão me procurando Já Dinheiro Cara Jogar Jogar Dessa forma Aqui Mano O Ex-Ned V4 É bem Interessante Olha só Tem uma Chave Aqui Mano Ih Viado Fodeu Ih Agora Agora O bicho Vai pegar Me avistaram Berg Me avistaram Berg Corre Berg Me avistaram Berg Eu vi um negócio Pra interagir Ali Que nunca vi Antes Eu não tinha Viste Antes Ei Cachorro Quer dizer Vaca Pega item Aqui era pra ter Uma Eva vermelha Eu tô fazendo A mesma trajetória De como eu jogava Resident Evil 4 Clássico Tá Só pra avisar Eva verde Tá do lado Esquerdo Direito Quer dizer Era pra ser aqui Jogaram pra cá Agora dessa vez Sai Cara Tá lindo Esse jogo Respeita o homem Rapaz Respeita o homem Isso é um jogo É Isso é um jogo É Ih Isso é um jogo O melhor do Brasil Só que agora É remasterizado Remake Exato Olha a frente Sebozo Aqui é o profissional Cadê Vem Aqui é o profissional Profissional Vou aqui Ih E cara Isso aqui Isso aqui tá muito bom Eita Levou um murro Nas costas Bora entrar aqui Nossa Mano Tá muito Tá muito Resident Evil 4 Isso aqui Eita Eita É ele Senhores Doutor Mata tudo Caramba Olha a expressão Do ele Cara Jogar esse jogo Novamente Só que Com medo De acontecer Alguma coisa Diferente É muito interessante Como tá Isso tá muito bonito Rapaz Respeita o homem É o melhor do Brasil E aí Senhor Senhor Mata tudo Faquinha Isso é o jogo Do Brasil Rapaz É pra cá Ali a frente Ceboso Tá do mesmo jeito Aqui? Será que tem? Ah tem Mano Olha lá Tem pessoal Mesmo jeito Caramba Quase que eu levo Uma pitanzada Aqui Será que Aqui tem As petetas Caramba Olha isso Que delícia As estratégias De milhões Vem Caramba Ele tá defendendo Mano Quanto serra elétrica Corre Filhote Pô Meu nome é Chau Eita Tô todo mundo Tomando um cafezinho Aqui Agora tem uma aberta Aqui Tá igual O modo mercenários Que é aberto Do lado Ih Uh Uh Meu nome é Linho Oxente Tem um negócio ali Embaixo Acho que dá pra entrar Tá bugado Tá bugado Uh Cara Tu me divertindo Demais Esse negócio aqui Cadê os homens Cara Olha Pegou no fogo Ali A A A A A A A A A galinha Galinha da Peteta Da Peteta Não Peteta Caramba Veio Peraí 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 Calma 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 Sem movimentos Bruscos Fabricar A vermelhinha Claro Obviamente Ah Tem que apertar e segurar É Usar Cara A maleta Tá muito bonita Olha só Que coisa Rapaz Ah Mano Isso é muito bom Bora equipar Aqui Vamos lá Bora brincar Bora lá Rapaz Vem Por aqui Cadê Cadê Granadita Uh Chega Agora Meu filho Que aqui é combo Vai Que barato Trabalhar Aqui Rapaz Pegou Ainda Vagabundo Vai Cadê O Diogo Cadê O Camarado Da Serra Elétrica Eita Lá Vem Ele Com Toda A Monex Vem Ceboso Vip Oxe Acabou A festa Acabou A festa Antes do Tempo Não vai Não Atira Fela Mata O danado Ah Mano Isso Tá muito Bonito Cara Isso Tá muito Dizendo Tá Brincando Tá Muito Bom Mãe Resident Evil 4 Clássico Mano Cê é louco Tá Vão Pá De Chorar Pai Olha que coisa É essa Que coisa Mais linda Que coisa Mais singela Que coisa Normal Que Lindo Mano Pelo amor Deus Lindo 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 Maravilhoso Que é Como vocês Botaram Para descer Parabéns Pelo menos Nesse início Ficou Foda Na textura Mano As coisas Cê é louco Meu parça Provavelmente Vai ser aqui Que vem se encerrar Que é o capítulo 1 É aqui que encerra O primeiro capítulo Probingo É Isso É isso aí Resident Evil 4 Caramba Mano Muito interessante Muito interessante Quando a gente Entrou lá Na cabana Tá todo mundo Tomando um cafezinho Conversando bem de boa É É isso aí 17 Inimigo Pá Muito bom Mano Muito bom mesmo Cara Tá maravilhoso O game Mano Maravilhoso Dia 23 No dia do lançamento Eu vou estar trazendo Vídeo Vídeo pra vocês Pessoal Lançou Eu vou jogar Tudo ele Provavelmente No dia 24 Já vai ter a série Com A série Pelo menos Até o terceiro episódio Pra vocês Aqui já O para no canal Pra vocês Sentirem aí Tá Mano Bom Demais Cara Bom demais O game Tá incrível Tá incrível Incrível Se o jogo Se manter fiel Até o final Eu acho Eu acho Que não é mais Interessante Nem jogar Mais o clássico É Eu pequei E falar isso Mas Tipo assim Né É Claro que vai trazer saudade Jogar o clássico Mas mano Esse jogo aqui Tá bem interessante Tá bem interessante Tá bem parecido Então cara Se você gostou Cara Desse gameplay Aqui da demo Deixa aquele like Compartilha os reais Favorito desse vídeo É importantíssimo Que vocês compartilhem Pra ajudar o canal A crescer cada dia mais Tá Lembrando Eu não esqueci do canal Eu não esqueci de vocês Vai trazer Vai ter série aqui Vai ter live Eu tô tentando ter tempo Pra editar os outros vídeos Eu vou tirar todo o meu sábado Agora pra se dedicar ao canal E é isso cara Muito obrigado De verdade Cara Não deixa De deixar o like Me ajuda Compartilha Vamos bater aí 10 mil Vamos bater 1 milhão de views No canal Vamos nessa Muito obrigado a todos Valeu Falou E fui Bordão inicial Bordão final Meus queridos Amados irmãos Valeu pessoal Falou galera Foi pessoal